E aí meus queridos, sejam bem-vindos ao nosso canal, eu sou o Daniel Barra e hoje a gente vai falar sobre perfumes masculinos. Vou dar pra vocês 5 dicas, bem simples, pra você saber como comprar um perfume sem grandes estresses. Ah, mas comprar perfume é complicado? Você não lembra que quando você vai numa loja de perfume, você vê prateleiras com centenas de tipos de perfume à sua escolha? E você coloca a mão na cabeça e se pergunta, e agora José, o que eu faço? Pois bem, esse vídeo vai resolver seus problemas. E se você cair aqui de paraquedas, inscreva-se no canal, deixa um like, que esse vídeo de hoje vai te ajudar. Eu tenho certeza que vocês concordam que escolher perfume não é a coisa mais fácil do mundo. Mas não é, porque a gente não se atenta a algumas coisas muito simples. E eu vou dividir em 5 dicas aqui, como tornar a vida mais fácil na hora de escolher o seu primeiro perfume, ou mudar de perfume, ou entender se o perfume que você usa é realmente o melhor pra você. A primeira dica, a dica número 1 é, você tem que testar na tua pele. Galera, antes de mais nada, entenda que a sua pele, ela é algo muito pessoal, e é diferente da pele do seu amigo. Então se o seu amigo, ou uma menina que você começou a namorar, falar, poxa, o perfume que eu mais gosto é esse, você tem que comprar. Calma lá. Talvez seja um bom perfume pra você, sim, mas, talvez, não. Por quê? Porque a sua pele é diferente, e ela pode assimilar de uma forma diferente as características daquele perfume. Então a primeira coisa é, teste na sua pele, beleza? A regra número 2 é, teste. Não apenas na sua pele, mas teste por algum tempo. Por quê? Porque você quer saber quanto tempo ele dura, você quer saber como é que o cheiro dele vai variar ao longo do tempo, o cheiro dos perfumes varia ao longo do tempo. Os perfumes tem características de curto prazo, médio prazo e longo prazo. O cheiro vai mudando, sim. Algumas notas, alguns elementos vão ficando mais fortes ao longo do tempo, e outros vão ficando mais fracos. Então é interessante você testar por mais tempo. Ah, mas como é que eu testo por mais tempo? Você vai na loja, experimenta o perfume lá, na sua pele, e vai pra casa, e percebe como esse perfume vai se comportar na sua pele ao longo do tempo, por quantas horas. Aí sim, você vai ter uma decisão embasada na tua experiência e não por impulso. Você não vai jogar dinheiro fora, mas difícil. A regra número 3 é, concentração da essência na composição do perfume. Tá, e o que é isso? Isso pode ser dito de outra forma. Quanto tempo esse perfume vai fixar na sua pele? E isso daí pode mudar bastante, inclusive no preço. É, perfumes com fixações mais prolongadas costumam ser mais caros. Mas vamos entender quais são os 3 grandes grupos de concentração, de composição, que a gente tem por aí. A Odicolone, significa água de colônia. Ela tem uma concentração mais baixa e normalmente ela dura menos horas. O cheiro do perfume, as características do perfume podem permanecer pra você por 4 horas, por exemplo. Não espere grandes coisas, mas de repente você gostou tanto daquela essência, daquele perfume, que tudo bem se durar só 4 horas. Você só vai no cinema e volta, você só vai na sorveteria e volta. Então, pode combinar sim. O segundo grupo é, eau de toilette, que significa água de banho. Esses possuem uma concentração de essência um pouquinho maior, podendo ser de 4% a 8%, o anterior na média dos 3%. Até 3%. E esse daqui consegue ficar na tua pele por umas 8 horas. Já é mais coisa, né? Afinal de contas, se sua noite for prolongar, ou se o seu almoço for continuar num passeio à tarde, parar na sorveteria, depois vai, vamos no cinema. Se você tá esperando um encontro, ou encontrar os amigos pra um negócio mais prolongado, esse daí pode te deixar melhor na fita por mais tempo. E por fim, o terceiro grupo, o mais desejado, eau de parfum, que significa água de perfume. E esse cara tem uma concentração maior, de 8 a 16% de concentração, e esse cara pode durar 12 horas. 12 horas tá bom pra ser? Poxa, você sai 6 horas da manhã, volta 6 horas da tarde pra casa, e você tá perfumado durante todo esse período. Quer coisa melhor que isso? Normalmente eles são um pouco mais caros, mas isso não é verdade para todos os perfumes. Você tem perfume muito bacana, que custa um pouco menos, e ainda tem essa fixação. Agora vamos para a dica número 4. Você tem que conhecer as famílias olfativas. E é aqui que muita gente fica assustada e perde a paciência com esse mundo do perfume, porque esse mundo do perfume possui um vocabulário próprio. E a gente vai entrar agora em alguns desses nomes. Quando você chega numa loja de perfume, a vendedora, o vendedor, eles perguntam o que pra você? Ah, qual é o tipo de perfume que você gosta? Madeirado? Cítrico? Quais são as notas que você mais gosta? Musgo de carvalho? O que é isso, né? Então agora a gente vai falar sobre isso de uma forma super rápida. As famílias olfativas são frutais, que é a junção de notas de frutas. A segunda nota olfativa é a dos orientais, que possuem notas quentes e picantes, como noz moscadas, pimenta, canela, baunilha e por aí vai. Por último, eu deixei as duas mais procuradas. A quarta, o quarto grupo olfativo é a dos cítricos, caracterizados por fragrâncias leves e marcantes. Aqui as principais notas são laranja, bergamota e limão. E por fim, a família olfativa mais procurada por meus amigos e pelos homens em geral e que não necessariamente é a melhor família pra você, que é a dos amadeirados. Aqui temos aromas secos e menos adocicados. É possível encontrar algumas notas picantes, mas as mais comuns são musgo de carvalho, sândalo, âmbar, couro e tabaco. A dica número 5 é o perfume tem que estar alinhado com a sua personalidade. Ah, mas personalidade? Como assim, cara? Todo mundo tem uma personalidade. Ou você é um cara mais criativo, ou você é um cara mais clássico, ou você é descolado. E eu vou falar pra vocês agora o que que combina com o que. Com isso, né? Com todas as coisas que a gente já falou antes, você vai acertar. Bom, vamos começar falando do que eu sou. Eu sou um cara que passeia por vários estilos, mas o meu principal estilo é do cara clássico, mais executivo. Pelo meu formato de trabalho, eu gosto de me vestir assim, então acho que o perfume tem que combinar com isso. Quais são as características desse perfume? Pra esses caras, as fragrâncias mais indicadas são as amadeiradas. E elas têm como característica serem muito marcantes, transmitirem algum poder. Eu gosto bastante, me sinto à vontade usando isso daí. Talvez você também. Você também é assim? Galera, é o seguinte, comenta aqui qual é o seu estilo. É importante pra gente saber quem são vocês, ficar cada vez mais próximo. Então comenta. Daniel, baseado em todas as suas dicas, eu vou escolher um perfume amadeirado, com essas notas. Quero saber. E se você concorda comigo que fixações maiores normalmente custam mais caro, eu acho que você vai concordar. E se você descobriu algum achado aí, tem uma fixação excelente e custa pouco, comenta aqui pra gente pesquisar. O segundo grande grupo de estilo é dos caras despojados, com um lifestyle mais esportivo. E eu confesso que às vezes eu me enquadro nesse lifestyle, principalmente nos finais de semana. Pra esses caras, pra mim de final de semana, a gente tá falando do tom amadeirado também, só que com plantas e ervas, garantindo um lado cítrico mais forte. E por fim, vamos para os criativos. Será que você tá nesse grupo? Aqui os principais elementos são sálvia, alecrim, musgo de carvalho. Esses alimentos garantem um tom levemente amadeirado e mais cítrico. E você, tá em qual categoria? Galera, a ideia aqui não é rotular, a ideia aqui é você pensar um pouco sobre o seu estilo, entender que a sua pele é só sua, e com isso daí você conseguir escolher de forma mais fácil. Viu até aqui? Deixa um like, compartilha esse vídeo com todo mundo, foi muito bom ter você até aqui. E a gente se vê no próximo vídeo. Beijo grande! Beijo grande!